...regimental para a abertura da sessão, nós vamos convidar o vereador Davi Ismael para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que estão no plenário que a gente acompanhe esse momento de pé. Passa a ler o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Por aqueles dias saiu o édito da parte de César Augusto para se recensear toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez e iam recensear-se cada qual na sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré na Galiléia, subiu até a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de Davi, a fim de recensear-se com Maria, sua mulher, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz. E teve seu filho primogênio, que o envolveu em panos, reencostou numa manjedoura por não haver para eles um lugar na hospedaria. Na mesma região, encontrava-se uns pastores, que pernoitavam nos campos, guardando seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes à glória e disse, Não temais, pois vos anuncio com grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias Senhor. E isso vos servirá de sinal, para identificar-lhes. Encontrareis um menino, envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se um anjo e uma multidão do exército celeste, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Quando os andes se afastaram deles, em direção aos céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos então até Belém, e vejamos o que aconteceu. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E quando os viram, começaram a espalhar o que tinham visto. Todos que ouviram e admiraram o que disseram os pastores. Quando Maria conservava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora anunciado. Texto bíblico, Senhor Presidente. Amém. Obrigado, vereador Davi. Peço ao vereador que... Proceda... A gente vai inverter a leitura do expediente interno. Vamos inverter a... Proceder... Não pode passar o cenário para dispensar a leitura de data, não? Não, o vereador... O Lauro está... Se quiser fazer... Leitura do expediente interno. Projeto de lei 556 de 2013. Autoria, vereador Sérgio. Projeto de lei 558 de autoria, vereador Davi Ismael. Projeto de lei 559, vereador Vinícius Simões. Indicação... Vereador Fabrício Gandini, 6467. Vereador Fabrício Gandini, indica o fechamento de espaço na rua lateral do restaurante popular. Vereador Fabrício Gandini, 6469. Vereador Luiz Paulo Morim, 6470. Indicando que se estude a possibilidade de instalar um caixa eletrônico 24 horas no galpão das paneleiras. Indicação 6471. Vereador Devanir. Indicação 6472. 6473, 6474, 6475, 6476. 6477, 6478, 6479, 6480, 6481. 6482, 6483, 6484. Todas estas do vereador Devanir. Indicação 6485. De autoria do vereador Reinaldo Balão, 6486. Também de autoria do vereador Reinaldo Balão. Indicação 6487. Indicação... De autoria do vereador Davi Ismael. 6488, 6489. Também de autoria do vereador Davi Ismael. 6490, 6491. De autoria do vereador Davi Ismael. 6492. Vereador Marcelão. Indica a troca de lona das barracas de peixe e de frangos da Feira Legal de Jardim Camburi. Vereador Marcelão. 6493, 6494. Indica o recapeamento de asfalto no centro. 6495, 6496, 6497. Indica a limpeza capina de matos no final da praia de Camburi. 6498, 6499. 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 65010, 65011, 65012, 65013, 65014, 65015. Até a 6.528. Todas estas do vereador Marcelão. Vereador Anderson Marinho. 6530, 6531, 6532, 6533, 34, 35, 36, 37. Todas estas indicações do vereador Anderson Marinho. Voto de pesar, número 174, 2013, de autoridade do vereador Devani. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Lourdes Cimero. Ordem do dia lida, senhor presidente. Passo a leitura do expediente externo. Não, vereador. Para sede, por favor, a ata. Depois a gente continua e vou proceder a finalização disso. Ata da centésima primeira da Câmara Municipal de Vitória, Câmara mais atuante do Estado de Espírito Santo, no Salão Maria Ortiz, no Palácio Atílio Vivaco. Na presidência, o vereador Davi Ismael solicitou o registro eletrônico para verificação do coro. Vereador Reinaldo Molão, vereador Sergião, vereador Fabrício Gandini, quatro vereadores presentes, coro suficiente. A presidência determinou que isso aguardasse 15 minutos, prazo de metal cumprido. solicitou o vereador presidente Fabrício Gandini, o registro eletrônico para abertura dos trabalhos. Com a presidência dos vereadores, Davi Ismael, Luiz Paulo Molim, Reinaldo Bolão, Sergião, Marcelão, a presidência declarou aberta a sessão e solicitou o senhor vereador Sergião a gentileza de proceder à leitura do texto bíblico. Com o parecer, o senhor Luizinho Coutinho e Rogerinho. Leitura do expediente interno. Na hora da destinada liderança partidária, somaram-se às tribunas, nos senhores vereadores, Rogerinho, disse que foi um ano vitorioso, e que essa Câmara e vereador trabalharam. Falou de prestação de contas que realizou na segunda-feira, onde pôde falar dos 108 projetos protocolados, audiências públicas, sessão solene, e mostrou os presentes, via apresentação de slides, o antes e o depois de cada obra realizada na região da Grande Maruí. Não me checa e falou da reunião do café da manhã hoje com o prefeito, onde foi falar sobre forte chuva que caiu na cidade nos últimos dias, que é questão dos empossamentos que havia na cidade. Neste período, enquanto sob controle, a cidade não parou por conta disso, nem ficou intransitável. Disse que a prefeitura tem que fazer a parte dela, mas que a população também deve fazer a sua parte, não obstruindo os bueiros. Na hora destinados, oradores inscritos, a Câmara Tribuna, o vereador Marcelão, agradeceu, falou que esteve em 100% das sessões. Parabéns, vereador Marcelão, também estive em 100% das sessões. E o vereador Luiz Emanuel também assim fez. Agradeceu ao Executivo pelas suas indicações realizadas. Desejou a todos as pessoas saúde e paz. Reinaldo Balão falou da importância da gratidão às pessoas. Diz que o político eleito para resolver as questões da população deu seu voto de gratidão ao ex-prefeito João Cose, que foi criticado injustamente por suas obras que causaram transtorno. O vereador Fabrício Gandini falou da extensão do tigo de alimentação a todos os funcionários do Executivo Municipal, que, por sinal, seu presidente, a matéria hoje foi completamente distorcida no jornal. Discorreu sobre a recomposição dos 3% da inflação que vai ser dada agora a partir de janeiro. Falou que esta Câmara foi parceira do ex-prefeito João Cose. A Câmara toda está escrita aqui, seu presidente, parceira. Na questão das obras de macro-drenagem, pois aprovaram os projetos de captação de verbo que passaram dentro da cidade. O vereador Serjão agradeceu ao vereador Luizinho pela prece muito bonita que ele passou para os vereadores. Destacou a posse de 1.100 policiais que assumiram e que vão estar nas ruas evitando o remanejamento que era feito com o encerramento da segunda fase. Na presidência, o vereador Fabrício Gandini solicitou ao senhor vereador, se presente, o registro eletrônico dos meios para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença. Davi Ismael, Devani, Luizinho, Luiz Emanuel, Luiz Paulo, Marcelão, Nome Cheque, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Sérgio Alvinho, Simões, Antônio Marinho, Zé Zito, além do presidente Fabrício Gandini. Com a presença de 15 vereadores, o senhor presidente deu por aberta a ordem do dia com as seguintes deliberações, discutido pelos vereadores Luiz, Emanuel e Devani e aprovado emenda por 13 votos favoráveis, o projeto de resolução 30 de 2013, contido no processo 10.890, autoria da mesa diretora, que cria a escola legislativa municipal Cláudio Honor Lopes Ferreira e dá outras providências. Projeto de lei 526, contido no processo 12.133, oriundo do executivo municipal, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 8.469, tendo sido aprovado por 12 votos favoráveis, solicitado pelo vereador Davi Ismael e aprovado o requerimento de urgência ao projeto de lei 547, contido no número 12.562, de autoria da mesa diretora, que reajuste o vencimento dos salários, proventos e pensões dos servidores da Câmara Municipal de Vitória. submetido o parecer verbal da Comissão de Justiça, que emitiu o parecer pela constitucionalidade, aprovado pela Comissão de Finanças com a emenda, o presidente submeteu ao plenário a votação simbólica e a redação final, tendo sido também aprovada. O projeto de lei nº 537 foi colocado, encaminhado pelo vereador Davi Ismael e aprovado por 12 votos favoráveis. Do projeto de lei nº 332, de 2013, contido no processo nº 7217, de 2013, de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, não houve inscritos para discutir a matéria, tendo sido aprovado por 12 votos favoráveis, contido no processo nº 3776, de 2013, de autoria do vereador Anderson Marim, que institui o município permanente, salva-vidas ou guardião de piscinas sobre a inclusão do projeto de lei que trata dos direitos da criança nº 4245, vereador Nami, cheque, aprovou, encaminhou e o plenário aprovou por 10 votos sim, dois não, regime de urgência. Matéria a aprovar, ah, não, perdoe. Submetido o parecer verbal da Comissão de Justiça que emitiu o parecer pela legalidade, submetido o parecer verbal da Comissão de Finanças, também aprovado. Submetido o parecer verbal da Comissão de Ciência e Tecnologia, também foi aprovado. Submetido o parecer verbal da Comissão de Saúde, foi aprovado. Não havendo para discutir, encaminhar, tendo sido aprovado por 12 votos favoráveis. Submetido ao parecer verbal da Comissão de Justiça, que emitiu o parecer pela legalidade, submetido o parecer da Comissão, foi aprovado. O vereador-presidente Fabrício Gandini encaminhou a matéria, escutado após a ordem do dia, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, às 17h, e convocou para a próxima, que será realizada hoje, 19 de dezembro, 17h, para o qual signou o expediente externo externo, onde o dia trabalha das comissões, encerrou a sessão, 19h45min. Do que para constar, a ata foi após lida e aprovada, vai assinar pelo presidente, pela secretária da mesa, pela senhora redatora de ata da sessão anterior, lida. Consulto o plenário se há alguma retificação a ser feita na ata lida. Não, havendo considerado aprovada. Tendo em vista que já foi feita a leitura do expediente interno, eu vou apenas incluir em ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas, defido todas as indicações, vai depensar requerimento plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes, votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam, que aprovam, na realidade, permaneçam como estão. Vou pedir ao vereador Davi que proceda agora à leitura do expediente externo. Leitura do expediente externo da centésima segunda sessão ordinária. Sindicato dos Médicos do Estado Espírito Santo, do doutor Otto Fernando Batista, presidente, encaminhando ata à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o senhor deputado Dilson Amelo, primeiro secretário, encaminhou o requerimento de suas taquigrafias da Comissão de Direitos Humanos. Expediente externo lido, senhor presidente. Senhor presidente, Ok, vereador. Questão de ordem aí. Sim. Essa ata da Assembleia Geral com os médicos, trata de que assunto? Da Assembleia Geral que eles fizeram. Não sei, mas tem algum tema específico com relação à greve deles? Eu vou até... Manifesto que eu não li a ata e eu encaminhei para a Comissão de Saúde. Poderia, eu queria solicitar a vossa excelência... Ok, nós vamos identificar onde ela está, mas ela está sendo encaminhada pela Comissão de Saúde. Presidente, pela ordem, eu só queria aproveitar para pedir também uma cópia dessa ata. Ok. Enviar o meu gabinete. A gente vai achar o número do processo e passar para vocês que está no sistema já, tá? Passar o número, identificar o número do processo, a gente já passa que ele está disponibilizado no sistema. Ok? Encerrado a hora do pequeno expediente, nós passamos ao grande expediente, com a hora das lideranças partidárias. Senhor presidente, pela ordem. Ok, vereador. Eu gostaria de sugerir à mesa e aos vereadores a suspensão do... o adiamento, né? A suspensão das lideranças e dos oradores por conta das chuvas, dos funcionários. Está chovendo muito, eu não sei se é prudente a gente continuar. Ok, vamos consultar o plenário. O plenário concordar, permanece como está. Aprovado. Então, passamos a hora do dia, peço aos vereadores proceder da recomposição do cópia. para podermos abrir. Obrigado. Obrigado, Bini Simões. Tendo o coro regimental, nós vamos proceder à abertura da ordem do dia da centésima segunda sessão ordinária, nesse dia 19 de dezembro, do veto total Projeto de Lei 155-2010, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre a regulamentação da fiscalização da velocidade de veículos automotores no município de Vitória. A comissão de justiça foi pela manutenção do veto, a votação necessitiva absoluta, Coutinho é secreto. Matéria em discussão. Vereador Davi Ismael, pelo tempo de 10 minutos. Por favor, peço aos vereadores que se atenham à matéria. Com certeza. Bom, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos os vereadores. Nessa última, temos uma sessão extraordinária. Aproveito para consultar a presidência, se amanhã conta como sessão extraordinária, presidente. Sim, verdade. Sessão extraordinária. Mas, queria ter a oportunidade de cumprimentar cada um dos meus pares, desejando a todos vocês Feliz Natal, que vocês possam estar tendo um momento, que é assim fácil, um momento de reflexão, e de entender que Jesus realmente precisa nascer em nossos corações todos os dias. Vereador Luiz Emanuel, trata-se de uma matéria da mais alta relevância. E algo que V. Exª fala aqui, a todo instante, dispõe sobre a regulamentação da fiscalização da velocidade dos veículos automotores no município de Vitória. A matéria proposta vai ao encontro daquilo que é o anseio de todos nós. mas ele acaba incorrendo em algumas inconstitucionalidades. Mas o projeto, precisamos refletir para tirar proveito, para tirar proveito daquilo que pudermos consertá-lo, para representá-lo. Daí a necessidade de reflexão. Refletir sobre algo que tem ceifado vidas em nossas avenidas e em nossas ruas. precisamos parar para pensar sobre como possibilitar isso e pelo anseio que temos pelos radares, vereador. Precisamos instituir algo aqui em Vitória. E aproveito a oportunidade de falando, já que estamos falando de fiscalização, vereador Vinícius Simões, vou dar mais uma demonstração de mudança da gestão do prefeito Luciano Rezende. A utilização dos espaços públicos da praia de Camburi pela virada do ano não será mais cobrada. Algo que nunca deveria ter acontecido. Mas foi nessa gestão que foi possível assim fazer. Não será cobrada pela utilização. E digo mais, aquela farra do boi, do bode, que acontece na praia de Camburi com a união de várias barracas, também não pode. O espaço é de todos. Não é possível mais, com base no decreto do prefeito Luciano Rezende, a união de barracas na praia de Camburi. Não teremos mais uso privado da praia de Camburi por ocasião do Réveillon. E a atuação da fiscalização, já fui me certificar, ela acontecerá. Por este vereador e pelo departamento de fiscalização da SEDEC, que agirá de forma intensa para proibir aquele todo cumprido, aquele todo cumprido, com o DJ, se valendo como se fosse absolutamente a praia toda de um grupo só. A praia é pública. Por isso, não pode ser cobrada a sua utilização. E na virada do ano, vereador Devani, a gestão do prefeito Luciano Rezende decretou o fim da cobrança pela utilização daquele espaço. E além disso, e além disso, não poderá unir mais barracas, permitindo com que cada pessoa tenha o seu espaço, fique em família, que é um momento bacana. Eu opto por passar na igreja, eu opto por passar na igreja, acredito também, vereador Devani, que Vossa Excelência assim faz com a sua família, com o seu filho, que por sinal, é cópia fidedigna. E acho que é um momento bacana, vereador Devani. Permita-me dialogar contigo nesse momento, que a gente tem a oportunidade de refletir sobre o nascimento de Jesus, que é o Natal, e conversar, passarmos a virada do ano em família. principalmente após um ano de tantos desafios, certamente em 2014 trará outros, mas comemorar que até aqui nos ajudou o Senhor. Lembrar dos desafios que foram. Uma parte, vereador Marcelão. Lembrar também, vereador, que hoje é o dia de São José, né, por isso que muita chuva, São José, abençoando vitória com a chuva. Vossa Excelência, posso lembrar aí também que é o dia de São José hoje. Vereador, e a fiscalização se faz necessária nesse sentido, tanto com a questão da velocidade dos carros, quanto a questão da utilização da praia. precisamos garantir aquele espaço como sendo de todos. E essa ação se deu junto com o SPU, se deu junto com o SPU, se deu junto com o SPU e com a SEDEC, de modo que a gente consiga permitir esses avanços. Queria aproveitar o tempo que me resta, os quatro minutos ainda, fazer uma breve reflexão acerca do ano que tive enquanto parlamentar. Acho, vereador Marcelão, que foi um ano que eu pude crescer muito em vida partidária. Algumas trupicadas dei enquanto partido, mas acho que termino em pé de forma a permitir com que 2014 inicie muito melhor. renovadas esperanças. Queria avisá-los que a lançamento do edital da Leitão da Silva foi cancelado no próximo sábado. Então, vereador Luiz Paulo Amarim, vossa excelência, que é o autor da proposta da construção do novo hospital infantil e da ampliação da Leitão da Silva, já pode estar sabendo, mas estou me fazendo a sua vez e o conserto também hoje acho que não é motivo em razão dos acontecidos ocorridos relatados pelo vereador Devanir, que inclusive aproveito para perguntar como é que está a família. Vereador, obrigado pela lembrança. Acabei de receber a ligação de um engenheiro da Prefeitura que esteve lá neste momento, fez todo o levantamento, inclusive falou para mim o seguinte, já está na mão do secretário Serginho a situação na qual aquela família está atravessando. E ontem quando estivemos naquele local, deixei a sessão e fui para lá para atender aquela solicitação, nós conseguimos uma casa de R$ 400,00, imediatamente o que sobrou da família foi levado para essa casa de R$ 400,00 e graças a Deus não houve mais nenhum dano a não ser danos de ordem material, a família vamos dizer assim, estão bem porque estão vivos, mas muito sentido com o ocorrido e hoje o engenheiro esteve lá para fazer todo o levantamento e já me informou que as todo o levantamento, relatório, as informações já se encontra nas mãos do secretário Sérgio de Sá que eu creio que irá tomar as medidas para que a gente possa reverter essa situação. Vereador Devani, aqui se encontra também nosso amigo servidor do gabinete do Luiz Paula Morim fugiu a mente agora que teve a sua casa também ali no Forte São João no pé do Forte São João com deslizamento tendo avançado se tivesse alguém no banheiro teria sido uma fatalidade graças a Deus aprovo o senhor sem fatalidade a defesa civil também já esteve presente dando assistência de modo que de modo que vidas humanas não foram ceifadas graças a Deus por ocasião dessas chuvas o mesmo não acontece em outros municípios muita muita chuva e muitas ocorrências muito dessa forma encerro a minha fala solicitando ao líder de governo que se posicione em razão da importância dessa matéria senhor presidente vereador Zezito Maia para discutir pelo tempo dez minutos convidar o vereador Davi para assumir a presidência senhor presidente projeto do vereador Luizinho é um projeto muito bom mas eu vou votar é veto isso do projeto Luizinho mas eu vou acompanhar o prefeito nesse vereador Luizinho vou acompanhar o prefeito senhores vereadores diz a lenda e a tradição lenda não a tradição que todo dia 19 mas o vereador Sérgio nós estamos todos errados dia de São José é dia 19 de março agora que eu estou lembrando nós estamos 19 de dezembro então vamos registrar dia 19 de dezembro dia de São Zezito que é melhor dia de São Zezito 2 vereador Bolão vereador Devani quem viver verá vossa excelência vereador o próprio Francisco já santificou vossa excelência Biente beatificou santificou não santificou não deixa ele santificar São Bolão de Goiabeira e beatificar São Zezito da Praia de Soares vereador Bolão vereador Bezito pois não vossa excelência eu vou dar uma parte bem rápido já que o senhor está tocando nesse assunto fica à vontade então vou dar uma excelente notícia semana passada nós passamos um documento em que nós assinávamos dando apoio para que houvesse a canonização do Beato José de Anchieta vossa excelência até assinou e hoje nós encaminhamos a carta hoje saiu o decreto do Papa Francisco nomeando Beato José de Anchieta como santo então nós temos aqui um novo santo que caminhou aqui nas nossas terras capixaba e que o dá o nome inclusive ao nosso monumento máximo do estado Palácio Anchieta é a gente como católico fica feliz foi um padre que deixou muita história no nosso no nosso país mas vereador Serjão quem viver verá dizia o poeta Nami vereador Nami quem viver verá esse estado do Espírito Santo tem muita coisa para acontecer boa tem no estado na nossa capital mas vereador Nami nós moramos papai falou vereador não nós vivemos uma cidade uma capital que é uma ilha vereador Marcelão é uma ilha que quando chove muito e se houver é mas quando vem a natureza é preocupante nós temos que estar aqui atento que além de ser uma ilha é uma cidade cheia de morros por isso que ela é conhecida como a cidade presépio e se ela é cidade presépio o único que não poderia ser o menino Jesus é você Marcelão porque você é muito grande para ser o menino Jesus não cabia não na manjedoura o Bolão falou que você não cabia com a manjedoura não então não dava para andar no jeque como Jesus andou o Marcelão tinha que andar no elefante então o jeque era o jeque Marcelão quando você mutasse em cima do jeque o jeque não aguento não aguento não ia aguentar mas deixando as brincadeiras a parte essa chuva nos preocupa eu mesmo moro ali vereador Devani perto do morro São José antigo morro da garrafa lá também que depois dividiu o morro ficou o morro de Santa Helena aonde foi doado pelo um homem que criou para mim uma das maiores frases da humanidade João Batista Mota que falou assim o povo salva o povo só o povo não é Bolão salva o povo naquela época da enchente foi como uma época dessa assim então a gente fica preocupado e eu também tive a oportunidade de conviver com esse homem eu vi ele magrinho vereador aquela região ali do qual eu conheço bem a sua região ali muito gostoso ali esse ali o morro do Odon Dolani ali mora São José São José os moradores daquela região ali até hoje vereador você era criança era adolescente era jovem você lembra a obra que o prefeito João o prefeito Vitor Voaz fez ali foi uma das maiores obras na cidade de Vitória foram aqueles muros de arrimbo ali que até hoje o povo agradece aquilo ali é verdade até hoje fala quando a gente passa lá eles falam não tem prefeito igual Vitor Voaz João Costa nessa cidade em relação a esses muros de arrimbo é verdade a obra que o ex-prefeito Vitor Voaz é um dos melhores muros de arrimbo da cidade isso é verdade aí me preocupa senhores vereadores eu pediria o pessoal do microfone aqui para mudar essa capinha aqui que pelo amor de Deus eu está terrível eu eu fico assim preocupado quando eu vejo essa chuva e a gente se preocupa a gente se preocupa vereador Bolão você não me deixa ir no discurso de fazer dois pontos para chegar numa reta de jeito nenhum né vereador Bolão mas essa essa chuva ele é do Luiz Paulo Amorim ela não se preocupa você também a vossa excelência é de uma região muito morro tem muita coisa mas pelo trabalho aí diz que Vitória teve três casas que aconteceu no Morro do Moscoso uma em Bela Vista deve ter alguma caiu rolou pedra ali no Forte São João mas isso nos preocupa e tem chuva aí talvez até domingo vereador vereador Luiz Manoel pode ser até depois de domingo então isso nos preocupa muito mas preocupa que o governo estadual o governo federal estão ajudando nos ajudando e eu tenho certeza que a gente vereador Luiz Manoel não só deixa acontecer com mortes se acontecer dos materiais é muito triste é muito tem nome para falar mas a gente ainda suporta porque a gente tenta rever e conseguir as coisas então senhores vereadores eu já falei que tinha que falar e eu vou manter esse veto junto com o prefeito Luciano Rezende manter então fica aqui cada um vota como quer que eu vote de vocês muito obrigado projeto continua em votação em discussão ela dizendo em discussão não tendo ninguém mais para discutir alguém queira encaminhar a votação não havendo quem queira encaminhar o projeto será colocado em votação sim mantém não rejeito Luiz o presidente hoje é dia de som Urbano Quito ele foi papa e hoje é dia de som Urbano já está em votação vota você vota mais algum vereador não tem nós vamos colocar desculpa vereador agora já encerrei tentei 6 votos sim 3 votos não mantido o veto do veto total projeto de lei 323 2003 de autoria do vereador da viz maior que dispõe sobre a garantia de vagas para irmãos do mesmo estabelecimento de ensino público a comissão de justiça foi pela rejeição do veto a votação necessária de maioria absoluta e escrutina secreto queria só solicitar uma inversão da pauta dada a presença da liderança comunitária coco lá do forte São João que faz presente para tranquilizar com relação a mudança das regionais que é o item 7 da nossa pauta ele se faz presente precisa se deslocar para o forte para dar atenção aos moradores que estão passando por um momento difícil naquela localidade dado ao solo encharcado a qualquer hora novos deslizamentos deslizamentos podem acontecer desta forma solicita a inversão de pauta para que seja apreciado o processo número 7 nós vamos vereador Davi já recebeu a informação o veto não pode ser trocado ele tem que fazer isso aí na hora adequada ele está fazendo isso temporaneamente ok vereador nós vamos botar a matéria em discussão não tendo quem queira discutir a matéria vai encaminhar não tendo quem queira encaminhar nós vamos colocar a matéria em votação gostei de ver vereador nome bravo é o veto ao projeto de lei número 2 da pauta vereador você não quer discutir já passou só funciona o verde essa máquina a minha maquininha só funciona o verde a máquina do verde só funciona o verde mais algum vereador? tendo nós vamos encerrar a votação oito votos não três votos sim rejeitado o veto do prefeito do veto total do projeto de lei 389 de 2003 de autoria do vereador Serjão que ficam proibidos a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência instaladas no poste combustível localizados no município de Vitória a comissão de justiça foi pela rejeição do veto a votação necessita de maioria absoluta discutindo secreta matéria em discussão vereador Serjão pelo tempo 10 minutos boa tarde senhores vereadores antes de falar sobre o veto eu queria trazer umas boas notícias para a vossa excelência que nós estamos sofrendo com más notícias de famílias perdendo suas residências diante dos deslizamentos eu queria trazer para vocês vereadores que hoje foi apresentado pelo governo do estado o planejamento estratégico até 2030 que é o S2030 e ali foram faladas as coisas que serão feitas todas visando o bem estar da população e a sustentabilidade eu queria na ocasião nós tivemos uma fala do superintendente diretor geral da Petrobras aqui vereador Luiz Emanuel o Zé Luiz Marcuso que trouxe essa informação fantástica nós conseguimos veja bem vereador Bolão nós conseguimos atingir a produção vereador Vinícius que é professor 305 mil barris de petróleo diário hoje no Espírito Santo conseguimos atingir essa marca histórica agora e nesse momento sexta-feira chegou mais um navio plataforma P-58 que está sendo colocada em funcionamento e no final de 2014 daqui o ano início de 2015 nós teremos mais 150 mil barris dia nós teremos 450 mil barris dia no final do ano que vem hoje nós já respondemos por 15% da produção de petróleo do país e estamos com a produção fantástica de GLP que é o famoso conhecido gás de cozinha a nossa produção hoje do Espírito Santo é 3 vezes maior do que o nosso consumo então nós estamos abastecendo grande parte do país exportando duas vezes a nossa capacidade de consumo isso nos trazidos hoje pelo José Luiz Marcuso nosso pretendente da Petrobras que diz que as expectativas para esse assunto para esse tema na nossa economia são fantásticos pode falar vereador realmente essa notícia é boa eu sei que quanto mais a gente produzir petróleo é bom mas ao mesmo tempo é real notícia triste sem querer pelo amor de Deus desqualificar o discurso de Vossa Excelência como presidente da comissão de meio ambiente eu entendo não por isso não porque a gente vê o país se tornando autossuficiente em petróleo só que a gente não sente isso o consumidor de combustível por exemplo de gasolina a gente não consegue sentir isso como a Bolívia a Bolívia é um produtor de petróleo você vai lá na Bolívia você compra a Venezuela você compra gasolina preços muito baixos o Brasil você não vê essa produção de petróleo que se vê no bolso do contribuinte do empresário enfim mas eu entendo Vossa Excelência realmente é uma boa notícia a gente só não sente isso enquanto cidadão contribuinte consumidor mais uma vez é os recursos servindo para enriquecer é um paradoxo uma minoria mas eu entendo Vossa Excelência mas vereador Vinícius eu acho que esse é um debate longo eu nunca queria nunca gostaria que o nosso país estivesse como a Venezuela nunca gostaria não com demagogia com petróleo e nada funciona eu estou falando do político eu estou falando pontualmente da questão energética mas nosso nosso preço de combustível hoje inclusive está defasado inclusive está defasado em relação a variação cambial tanto que a Petrobras as ações da Petrobras caíram imensamente por a gente está bancando um preço que é abaixo do que deveria estar não só por isso até por conta da péssima gestão Petrobras hoje conseguiu acumular a dívida de dois Bradesco em menos de oito anos sim agora está tão falida o PT quebrou a Petrobras e um dos motivos é você manter um preço abaixo do valor que deveria ser numa comodice que precisa ser atualizada para a empresa gerir mas enfim essa é uma boa notícia da expansão do petróleo e vou voltar para a boa outra boa notícia que quem não ouviu vou repetir hoje o saiu o decreto em que o Papa Francisco canoniza o Beato José de Achieta que foi o que implantou o cristianismo o catolicismo aqui trouxe catequizou os índios trouxe para cá o precursor aqui nas nossas terras capixabas mas eu quero falar sobre esse projeto de lei vereador Luiz Emanuel vereador Vinícius Simões eu gostaria de pedir a vossas excelências o acompanhamento do parecer da comissão de justiça que deu pela rejeição do veto e também há um entendimento por parte do executivo que houve um erro no parecer um equívoco no parecer da procuradora que deu um parecer em cima de uma lei que já foi atualizada para o horário de 0 a 6 da manhã e a lei antigamente preconizava existe uma lei estadual 8.993 que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência instalada em postos de combustíveis entre 0 e 6 horas da manhã para que? para evitar que o cidadão que não encontra barra nenhum já aberto esse horário vá lá beber e a maioria das vezes causa acidentes terríveis como essa lei vereador Luiz Emanuel ela é estadual e ainda não foi regulamentada torna-se necessário que a gente faça regulamentação para que haja uma fiscalização para que a gente deixe que a gente faça que vidas principalmente de jovens sejam ceifadas como estão acontecendo em nossas madrugadas frequentemente temos visto nos jornais então eu peço a vossas excelências que em favor da vida mantenham esse veto para que a gente possa em vitória dar um bom exemplo de que a noite de madrugada pós-gasolina todo mundo de carro não é uma boa beber muito obrigado matéria matéria continuou podendo ser discutida não tendo quem queira discutir mais a matéria nós vamos podendo ser encaminhada não tendo quem queira encaminhada vou colocar a matéria em votação sim se mantém o veto não rejeito o veto e assim o 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 Mais algum vereador? Não tem, nós vamos encerrar a votação. Seis votos sim, seis votos não. Mantido o veto do prefeito. Projeto de resolução número 31 de 2013. A mesa de diretora que institui a Biblioteca Muniz Freire, na Câmara Municipal de Vitória. Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade. Votação, Maria, absoluta. Matéria de discussão. Não entendo quem quer discutir. Biblioteca. Matéria pode ser encaminhada. Não entendo quem quer encaminhar, não vou colocar matéria em votação. É o da Biblioteca Muniz Freire. Projeto de pauta número 4. Que cria... Não, cria a Biblioteca Muniz Freire. Na Câmara Municipal de Vitória. Peço aos vereadores que procedam à votação. Luzinho, nós vamos voltar para votar o seu veto, hein. Mais algum vereador, vereador Serjão. Encerrada a votação. Treze vereadores presentes. Onze votos sim, um voto não. Matéria aprovada. Projeto de lei número 527 de 2013, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre adequações da estrutura organizacional. Senhor presidente. Reintero o pedido de inversão de pauta para o item 7, em razão da presença da liderança comunitária COCO. Vereador, está pedindo destaque, vereador? Destaque. Ok, vereador. Vou consultar o plenário se concorda com a alteração pedida pelo vereador Davi Ismael. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Item 7, ok? Item 7. Projeto de lei número 538. Só confere aí para mim, Lauro. É o 538? 536? Então está errado aqui. É o 7. Ok, na realidade está o item 7, ele está errado o número do... Está 538, na realidade é 536, se alguém estiver procurando no sistema, é o projeto 536. Oriundo do Executivo que altera o artigo 2º da Lei nº 6.077, de 30 de dezembro de 2003. A Comissão de Justiça foi pela Constitucionalidade, a Comissão de Políticas Urbanas foi pela aprovação. A votação necessita de uma é simples, matéria em discussão. Eu discuti, presidente. O vereador Reinaldo Balão, pelo tempo de 10 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, As pessoas que nos acompanham aqui no plenário, quem nos acompanha pela TV Câmara. Esse é um projeto, senhores vereadores, que vem tratar da questão da estrutura organizacional das regionais. Primeira pergunta para mim, quero solicitar o vereador Namichek, líder do governo. Se fala muito em compartilhamento, vereador. Com quem foi discutido a questão da divisão dos bairros na Grande Goiabeiras? Pelo menos, não tenho conhecimento disso. Se foi discutido lá, com certeza a população não tomou conhecimento. Aí, senhores vereadores, esse compartilhamento lá não existiu. Aí eu quero aqui, senhores vereadores, nós temos lá o total da Regional 6, que é a região continente, pelo IBGE de 2010, levantamento do IBGE, nós temos 59.210 habitantes na Regional. Se nós avaliarmos aí, que em 2013 tinha uma projeção do IBGE de 348 mil, com 2010, 327 mil, dá em torno de 6%. Então, nós temos um aumento de população de 2010 nessas regionais, em torno de 6%. Aí, senhores vereadores, eu pude fazer uma continha aqui. Jardim da Penha, Mata da Praia, Morada de Cambori, Bairro República e Boa Vista, que é a proposta da Regional 9, nós vamos ter aí 41.440 habitantes, vezes 6%, mais 6%. Temos aqui os bairros, aeroporto Antônio Honório, Boa Vista, Goiabeiras, Jabu, Maria Ortiz, Então, senhores vereadores, a gente percebe que nós votamos um orçamento nessa casa, um orçamento que, a princípio, ele fala em 3.600.000, dividido por 12, que representa aí 300 mil para cada regional. Olhei o projeto também, pude observar que não tem um impacto financeiro, função que não tem criação de cargos. Aí, a minha pergunta, essa Regional 9 e essa divisão que foi feita na Avenida Fernando Ferrari, porque eu tinha um amigo lá, que Deus o tenha, uma liderança muito forte, que é que eu acho que muitos conhecem, que ele disse que quando instalaram aquela mureta, aquela era a mureta da vergonha, era a mureta que dividia a Grande Goiabeiras. E hoje, pelo que me parece, o prefeito Luciano está fazendo lá uma linha imaginária, dividindo a Grande Goiabeiras. Ou seja, está tirando da Grande Goiabeiras Boa Vista, Morada de Camburi e Bairro República. Esses três bairros. Aí, a minha pergunta, se vai ter as duas regionais, as seis e a nove, a sede da Regional é ali na Avenida Adalberto Simonado. Não tem impacto financeiro. Quem é que vai coordenar esses regionais? O coordenador da Regional 6 vai coordenar também a Regional 9, que compõe os bairros Jardim da Penha, Mata da Praia, Morada de Camburi, e Bairro República, Boa Vista e Pontal do Ipiranga, que aumenta hoje para 41.440 habitantes, 41.440 habitantes vezes 6%. Vossa Excelência que está aqui, sei lá, votos de Feliz Natal. Votos de Feliz Natal. Habitantes, habitantes. De repente, pensei nos votos lá na frente. O prefeito está pensando. Então, é isso que eu quero saber, o vereador Namichek. Vossa Excelência, que é o líder, a gente precisa saber disso. Porque, se você está criando duas regionais, aprovado um orçamento aqui de 300 mil mensal, pelo que está aqui, que nós votamos aqui, como é que vai ser isso? Vereador Bolão, uma parte. Eu preciso saber. Vai dividir 150 mil para regional 9, 150 para regional 6. Então, a gente precisa saber quem é que vai coordenar isso. A gente precisa saber. Uma parte. Uma parte. Não, vereador Maçal. Eu ia subir para discutir aí, mas a pergunta seria para o líder, que eu já pedi isso ao líder de governo, mas eu não sei porque a gente pega o líder de governo. Ele não traz os dados aqui para o vereador. O governo vem e não faz discussão com os vereadores. O líder do governo, a gente pede os dados aqui nessa casa. Ele não traz para discussão. Eu pedi a ele para saber de que vai ser essa regional, onde vai ser localizada. Alguns dados que a Vossa Excelência também está pedindo. Eu pedi a ele e até agora não me respondeu. Acho que não vai responder a Vossa Excelência e nem a mim também até o final do seu discurso. Então, vai ficar as minhas perguntas, as minhas indagações. Com quem foi discutido isso na comunidade? A comunidade não sabe disso. Deve ter sido anunciado. Mas discutiu isso com a comunidade. Estão dividindo a Grande Goiabeiras no meio, como foi feito alguns anos anteriores com relação às muretas, com as muretas da vergonha, que Deus tem o meu amigo lá. O impacto financeiro não foi mostrado. Vai se dividir os 360 mil pelas duas já. Então, são interrogações aí que eu preciso que o governo, ou o líder de governo, me explique aqui para que eu tenha tranquilidade para votar, apesar de não concordar com essa divisão que estão fazendo na Grande Goiabeiras. Ou seja, está aumentando a regional 9, que vai atender 41 mil habitantes, e a regional 6, que vai atender 17 mil habitantes, vezes 6%. Então, eu preciso saber de recurso. Porque a minha preocupação é de tirar o recurso todo das 6 para atender a 9. Em razão da diminuição dos bairros e da diminuição do número de moradores. Os problemas maiores, eles estão lá nas comunidades mais carentes que vai ficar. Goiabeiras, Mariorti, Jabu. Então, são as comunidades que precisam, realmente, do atendimento do prefeito. Foi lá que ele ganhou a eleição. Foi lá que ele teve 5 mil votos na Grande Maria Ortiz, que fez a diferença na eleição dele. Agora, o prefeito não me vem aqui trair aquela população que votou no prefeito. Que lá que foi feita a diferença. É só consultar o mapa eleitoral aí do TRE que vai ver. Então, está me dividindo a Grande Goiabeiras. Não concordo com essa divisão. Está dividindo os bairros da Grande Goiabeiras. Ou seja, passou uma linha no meio da Fernando Ferrari. Então, já vou falar que o meu voto é contrário. Não concordo. Porque também não foi discutido com aquela população. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de discutir a matéria? Vereador Davi Ismael, pelo tempo de 5 minutos. Só tem uma parte do vereador Davi. Só gostaria, antes de ceder uma parte ao vereador Namichek, líder do governo, do prefeito, o líder do governo é o vereador Luizinho, do governador Renato Casagrande, aqui na casa. Mas, uma parte, vereador. Vereador Davi vai fazer a explicação técnica cobrada pelo vereador Bolão. Só que estou falando da questão política da consulta. O prefeito Luciano, na campanha, prometeu ao povo daquela região que, se eleito, ia fazer uma outra regional para cuidar melhor daquela área. Então, agora, essa região do vereador Bolão recebeu um grande privilégio. A população, 20 mil habitantes, tem uma regional. Nenhum centro tem esse privilégio. Bom, venho à tribuna para aproveitar a ocasião de fim de ano para destacar o trabalho da Comissão de Políticas Urbanas. Certamente, o ano de 2014 será um ano de grandes desafios. Um ano em que discutiremos o nosso PDU, a reformulação do nosso PDU. E já pude compartilhar do cronograma de ações com relação ao novo PDU. O processo que está se estabelecendo de compartilhamento, inclusive, compartilhado com os corretores de imóveis, lá do Conselho do Cresce, de onde eu sou conselheiro suplente. E teremos a oportunidade de debater com todas as instâncias. Realmente, será um trabalho feito com muitas mãos, de modo que prevaleça o interesse, predominantemente, o interesse da cidade, o interesse do munícipe de Vitória. Mas esse ano de 2013 também nos permitiu um debate, neste final de ano, vereador Namichek, que foi esse projeto oriundo do Executivo. E na tarde de ontem, foi uma clara demonstração da independência dessa casa. Optamos, na reunião realizada ontem, por não concluir, não emitir parecer com relação a esse projeto. Mas, na tarde de hoje, fizemos mais uma reunião. E o motivo foi exatamente pela falta de compartilhamento, que isso aconteceu no primeiro momento. Mas o erro foi reconhecido. E hoje, sobretudo com relação ao Forte São João, que se faz presente, o líder Coco, ele pôde receber a visita do prefeito em sua casa, no qual pôde deixar claro para ele e para a diretoria, que se fez presente em razão das fatalidades, das fortes chuvas que caem e acabam encharcando o solo, e tranquilizou os moradores do Forte São João, com relação à nova postura. O vereador Luiz Emanuel já relatou isso aqui. Realmente foi uma região esquecida. Salvo engano, foram essas suas palavras, vereador Luiz Emanuel. Uma região que foi esquecida durante muito tempo. Há um grande sonho lá, e aproveita a oportunidade para reafirmar o compromisso deste vereador, de conseguir a rua que liga Romão ao Cruzeiro. Trata-se de uma necessidade. É questão de mobilidade. Todos têm o direito de ir e vir. E quando visito, quando tenho a oportunidade de visitar o bairro Forte São João, me chama a atenção, vereador Nami, as pessoas carregando as lajotas em suas cabeças, porque não tem uma rua que chega próximo às suas casas. Preciso carregar a geladeira. Inclusive, uma das demandas que me foram feitas durante a caminhada, mas não cabia a este vereador, não tinha como realizar, me foi feito um pedido de uma maca. Me foi feito um pedido de uma maca, para que as pessoas doentes pudessem descer. Então, hoje, eu fico mais tranquilo, vereador Vinícius Simões, por ouvir das lideranças comunitárias do Forte São João. A tranquilidade que a transferência do bairro Forte São João, da região 1 para a região 3, trouxe ao coração deles no dia de hoje. Nada como um dia após o outro. Isso foi possível hoje. Vereador Davi, uma parte? Sim, claro. Vereador, você está explicando, fazendo suas explicações referentes aos regionais. O nosso líder de governo, quando eu perguntei a ele, ele não me respondeu, ele não vai me responder até o final da sessão de hoje. Eu estou respondendo pela questão de políticas do... Sim, sim, vereador. Eu estou falando só em relação ao bairro de Agitapém, que tem dois vereadores que moram no bairro. Dois vereadores que moram no bairro. Eu, por exemplo, não fui consultado em nada. Não sei se o vereador Luiz Emanuel foi consultado em alguma coisa. Não foi. Não foi também. Eu não sei nem onde vai ficar, vereador. O líder do governo não me respondeu, não vai responder até o final. Onde é que vai ser essa regional? Até porque eu posso já falar para o povo de Agitapém, está se dirigindo àquela regional. Infelizmente, o líder do governo se faz de surdo e de mudo aqui também nessa casa. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Claro. Vereador Fabrício Gandini, presidente dessa casa, para... Eu queria agradecer já a uma parte e dizer, vereador Davi, parabenizar o executivo que hoje cumpre mais uma das promessas que foram feitas na campanha, que era realmente, como o vereador Nami colocou, e aí a consulta tornou-se um tanto desnecessária, até porque a região, principalmente de Mário Ortiz e Jardim da Penha, foi onde o Luciano teve uma grande aprovação e acredito que muito em função de dar uma resposta a essa questão da regional. Também foi outra, foi uma das principais propostas para aquela região, criar um local específico para cuidar daquela região. Então, a consulta foi feita no período eleitoral, inclusive, e foi altamente aprovada devido à votação dessas regiões. Só para concluir, vereador, parabenizar o prefeito, e não tem como você ter orçamento para o que não existe. Não tem como você ter local para o que não existe, de fato, juridicamente. Então, nós estamos fazendo a primeira etapa. Criou-se juridicamente, o orçamento vai ser dividido. Por enquanto, funciona no mesmo local, pela informação que eu tenho, inicialmente, até se adequar o local para as duas regionais separarem, separarem, mas vão ter agora uma observação e um olhar diferenciado daqui para frente. Vereador, presidente, vereador, deixa bem claro que não vai ser nem na igreja católica, nem na igreja batista, nem na igreja evangélica, não. Não, eu acho que um dos locais provisórios poderia ser a própria Associação de Moradores de Jardim da Penha, aquele certamente onde cedeu o espaço, porque é algo que foi de interesse. Mas, antes de passar... Se o vereador fosse consultado, com certeza consultaria a Associação de Moradores e aceitaria com o maior prazer, se a Associação, se o bairro for ter esse ganho que V. Exª, o presidente, está colocando aí. Não tem problema nenhum. A Associação de Moradores está à disposição lá, sem custo nenhum, para o município. A particularidade, antes de passar a parte ao vereador Luizinho, foi a consulta que foi feita pela Comissão de Políticas Urbanas, não só as lideranças lá do Forte São João. Pude telefonar, claro, pude telefonar para o Lucas e para o Robinho, lideranças comunitárias lá da Ilha do Príncipe, que deixaram de ser região Santo Antônio e passaram a ser região centro. E acho que foi... É muito difícil um vereador começar a opinar com relação a isso, sem dividir essas preocupações com a comunidade local. E assim foi feito, por isso enalteço o trabalho da Comissão de Políticas Urbanas que se reuniu na tarde de ontem e de hoje. Vereador Devani e vereador Luizinho. Só para perguntar ao vereador Marcelão, se ele é o presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, porque ele está cedendo espaço para a Prefeitura. Só para eu tirar essa dúvida, vereador, só isso. Só respondendo ao vereador Devani. Vereador, eu fui presidente daquela associação por vários anos, tem um trâmite muito aberto lá e a Associação dos Moradores é a associação mais democrática que tem no Estado do Espírito Santo. Que lá, vereador, é proporcionar a eleição. Você sabe que a eleição lá foi dita nessa câmara que foi um chocolate, do qual eu participei como um dos ativos daquela eleição. Então, eu também me sinto da Associação dos Moradores e o presidente se encontra aqui presente também. Você pode consultar ele. Desta forma, eu queria contar com o voto de todos os membros dessa casa, entendendo que é a reformulação. E, vereador Bolão, acho que uma iniciativa que foi boa é que a gente pôde aprovar o valor cheio para a região de Goiabeiras. Não é isso, vereador Bolão? Acho que agora é torcer para que o valor seja mantido de forma com que aquela comunidade seja contemplada e todas as demais. Desta forma, com a consulta feita, a liderança comunitária do Lucas e a liderança comunitária do Coco tranquiliza o voto de todos pela aprovação da matéria. Mais algum, vereador, gostaria de discutir a matéria? Não tendo, eu vou colocar a matéria para ser encaminhada. Não tendo também, nós vamos iniciar a votação da matéria. Não, senhoras e senhores. Não, senhoras e senhores. Não, senhoras e senhores. Cadê o líder dessa casa? Cadê o líder? Vereador Nami Shekher, ausente, encerrada a votação. Encerrada a votação. 14 vereadores presentes, o presidente não vota, 11 votos sim, 1 voto não, 1 abstenção. Matéria aprovada. Projeto de lei número... Nós vamos voltar na pauta no projeto de lei número 5, vereadores. Projeto de lei número 527, 2013, oriundo do Executivo Municipal, que dispõe sobre adequações da estrutura organizacional instituída pela lei 6.529, de 29 de dezembro de 2005, alterada pela lei 6.551, de 28 de março de 2006, da outra providência. A comissão de justiça foi pela constitucionalidade, a comissão de educação pela aprovação, a comissão de finanças pela aprovação. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Presidente, qual o projeto? Projeto número 5, vereador, que trata sobre, eu creio que é sobre a fusão das secretarias. Eu quero encaminhar, excelência. Ok, vereador, pelo tempo de 3 minutos. Senhores vereadores, eu pude acompanhar com as entidades representativas, com relação aos governos anteriores, governo do prefeito ainda Luiz Paulo e do prefeito João Cosi. A luta que foi, sindibares, agências de turismo e outros segmentos representativos, a luta que foi para criar a Secretaria de Turismo. específica para tratar do turismo em Vitória. E eu vejo aqui, por parte do Executivo, agregar mais uma secretaria, que é a de geração de emprego, à Secretaria de Turismo. Quero também perguntar ao líder do governo, se essa discussão, ela foi compartilhada com as agências, com os sindibares e outras entidades representativas. Mais algum, vereador, gostaria de encaminhar a matéria? Quero encaminhar, presidente. Vereador Marcelão, pelo tempo de 3 minutos. Eu, assim, como líder do governo, às vezes não responde a gente, como não me respondeu, as coisas que a gente pergunta aqui nessa casa, eu vou responder até pelo líder lá, o vereador Bolão. O segmento teve alguma reunião, sim, com o prefeito, mas o segmento não ficou satisfeito com a situação que se encontra. Eu, assim, vou voltar ao contrário também a essa matéria, eu entendo que o turismo é uma cadeia extremamente produtiva, com mais de 50 atividades incluídas nesse segmento. Por exemplo, em 2012, vereador Nome Cheque, foram realizados 122 eventos de negócio, técnicos científicos no Espírito Santo, mais de 43 mil turistas, dos quais 70% foram em vitória. Eu acho que a Secretaria de Turismo, como o vereador Bolão disse, foi uma secretaria de muita luta, de construção, eu acho também que a Secretaria de Emprego e Renda, eu acho que tem muito a crescer nessa cidade, e algumas capitais do Brasil, como Salvador, Fortaleza, Recife, cidades praianas como Vitória, existem, vereador Rogerinho, existem Secretaria de Turismo, para que trate do turismo diretamente. Quando se trata de uma secretaria, duas secretarias tratando de dois assuntos, eu acho que não é legal. Por isso, sou contrário a essa questão da Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda. Sou a favor da Secretaria de Turismo e a outra Secretaria de Trabalho e Renda em separado. Muito obrigado. Vereador Nome Cheque, para encaminhar a matéria. Depois eu gostaria de encaminhar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu encaminho pela aprovação da matéria. Peço por favor, silêncio no plenário, para que a gente possa... Vereadores. Sr. Presidente, eu encaminho pela aprovação da matéria, considerando, em primeiro lugar, que a prioridade do turismo estadual já é a nossa capital, já é Vitória. Prioridade do turismo estadual. Segundo, a Secretaria de Turismo de Vitória, que já existiu no passado, há 30, 40 anos atrás, já existiu, foi extinta, porque ela não tinha uma atribuição muito definida, foi reimplantada no governo de Costa, mas ela estava em fase de reimplantação. Ela não está acabando, o prefeito está valorizando. Só que a concepção da administração atual é de que o turismo vai... O conceito de turismo é associado aqui, pela atual administração, à geração de emprego e de renda. Daí por quê? Aquela meia dúzia de funcionários que trabalhavam, aquela meia dúzia que trabalhava na Secretaria de Turismo que estava sendo reimplantada, agora, junto com muitos outros servidores, fazem parte de uma secretaria mais robusta e com uma sinergia mais definida pelo conceito da atual administração, que é juntar turismo, renda e trabalho numa ação só. Por isso, encaminho pela aprovação. Serem de caminhada, presidente. Vereador Vinícius Simões para encaminhar a matéria. Bom, em primeiro lugar, a Secretaria de Turismo não será extinta. Primeiro ponto, ela será... haverá uma junção entre a Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda. Ela não será extinta. As atividades, quanto ao turismo na cidade, continuarem existindo. Segundo lugar, é uma medida para a contenção de despesas. É uma medida para a contenção de despesas. O Congresso Nacional, essa semana, criou inúmeros cargos com objetivos políticos e como é de costume da administração nacional de se criar de secretaria, secretaria, secretarias, porque quem paga isso é o consumidor. Isso é uma medida de contenção de gastos sem prejudicar a qualidade do serviço da secretaria. Então, eu acho que, no mínimo, nós devemos discutir, questionar, mas é uma medida absolutamente compatível com o interesse da população, tanto na contenção dos gastos do município, porque hoje a gente vê isso no município, com corte de carros comissionados, com união de secretarias, coisas que a gente não vê há muito tempo. Então, eu acabei pela aprovação da votação, pelo sim. Vereador Rogerinho, logo depois vereador Luiz Manoel. Foi isso que ele acabei, senhor presidente. Logo depois vereador Antimarim. Lendo atentamente a matéria, no artigo primeiro aqui, eu cheguei a tomar um susto, porque ele fala claramente, que fica extinta a secretaria de turismo. Então, baseado-se no artigo primeiro, com certeza esse vereador ia votar contrário à extinção da secretaria de turismo, porque a cidade que não tem turismo é a cidade que não tem vida. Mas no artigo segundo, que eu acho que quando formataram aqui essa lei, teria que ser mudado aí, esse artigo segundo, teria que ser o artigo primeiro de uma forma esclarecedora para quem viesse fazer essa leitura. No artigo segundo diz assim, claramente, a secretaria de trabalho e geração de renda, constante da estrutura organizacional, instituída pela lei 6.529, de 29 de dezembro de 2005, passa a denominar-se secretaria de turismo, trabalho e renda. Então, secretaria de turismo, trabalho e renda. Então, está claro aqui a unificação, senhores vereadores, turismo, trabalho e renda e não a extinção da secretaria de turismo. Então, eu quero encaminhar, vou votar a favor desse projeto e quero encaminhar pedindo também o voto dos outros vereadores. Obrigado. Vereador Luiz Mané, você tem três minutos, eu peço aos vereadores, por favor. Eu vou falar em um, na verdade, eu só vou encaminhar, presidente, senhores vereadores, porque fui o relator desse processo e fizemos a reunião das comissões conjuntas aqui anteontem para discutir, debater. O vereador Serjão estava do meu lado junto comigo, votou pela aprovação dessa matéria e a explicação já foi dada pelo vereador Vinícius e acabou agora de ser reconhecida a interpretação correta do que está sendo dito. Porque você, para criar uma nova nomenclatura, você precisa extinguir a anterior. Então, não extinguir o turismo. A secretaria de turismo passa a deixar de ser de turismo para ser turismo, emprego e renda. Trabalho é uma adequação à nomenclatura nova. E outra coisa mais importante, fundamental, é o nosso juízo, é a economia que se faz. Eu acho que quanto mais enxuta a máquina do município, melhor para o seu melhor funcionamento. Portanto, o encaminhamento é a favor da proposição e para aprová-la. vereador, o vereador antes Marinho. Quero encaminhar pela aprovação e a intenção do nosso prefeito é que é dar mais velocidade, visibilidade e diminuir os custos do município. Aí, uma pergunta, os cargos mantêm? Meu líder, Nami, as nomenclaturas dos cargos e tudo mantém? Mantém, vereador. Eu estou fazendo a pergunta. Vereador, encaminhamento não cabe pergunta, mas nós vamos aos... Os funcionários das três áreas vão trabalhar... Não trova a parte não, Nami. Está me perguntando... Mais algum encaminhamento, vereador? Não? Vou fazer o encaminhamento rapidamente. Queria primeiro, vereador Nami, parabenizar o prefeito, porque a Secretaria de Turismo, ela era uma secretaria muito pequenininha, tinha pouquíssimos funcionários e ela não tinha expressividade e a importância que ela merecia ter. Quando dessa fusão, a outra secretaria que tinha um número expressivo de funcionários, inclusive o Carnaval está indo para essa secretaria de turismo, ela ganhou uma estrutura muito forte e dentro da nomenclatura fica clara a importância do turismo. Ela começa com turismo, trabalho e renda, até porque nós teremos e temos a cidade de Vitória com essa vocação para o serviço e o serviço principalmente ligado à área do turismo de negócio. Então tem tudo a ver na campanha eleitoral inclusive, vereador Luiz Emanuel, foi muito discutido inclusive no segundo turno a economia criativa, o turismo, o que tem tudo a ver com a cidade de Vitória. Então esse momento ele está fortalecendo de forma muito grande a secretaria de turismo quando ele faz essa fusão e ao mesmo tempo dá o destaque para a secretaria de turismo, que é a secretaria de turismo, trabalho e renda. Então é esse o caminhamento pelo sim. Vereador Neuzinho. Vereador. Vereadores, eu queria parabenizar fazendo uma lembrança de que este ano foi dado o curso de capacitação através das escolas de samba pelo Senai e parceria e a gente sempre fala da questão que o turismo é geração de emprego e renda. Então acho que nada mais justo do que essa união de trabalho, de esforço e de visão e também fica aí, gostaríamos de nós sempre que nos aprimorarmos no marketing do turismo de Vitória para que de fato nós consamos trazer a geração de emprego e renda. Está de parabéns. Mais algum vereador gostaria de caminhar a matéria? Não tem. Eu peço aos vereadores para a gente proceder à votação que tome assento para os vereadores iniciada a votação. vereador Luizinho. proceder à votação vereador Devani está ausente? Ok, não. Presente. 13 vereadores presentes encerrada a votação presidente não vota 10 votos sim 2 votos não não votou vereador? Desculpa vereador infelizmente fica a intenção de vossa excelência mas fica gravado na nota ataque grave dessa casa que o vereador Devani queria votar sim e não deixa eu voto sim os anais dessa cama eu acompanho o voto do vereador Rogerinho ok vereador parabéns a vossa excelência presidente quero justificar meu voto é regimental o vereador tem 3 minutos para fazê-lo eu assim como diz vereador Zé Zito Maio pasmos vossa excelência principalmente vereador Nami Cheque hoje ele faz um discurso aqui da secretaria que não sei o que eu vou deixar outras coisas que aconteceu na secretaria lá vou deixar para lá vereador Nami que vossa excelência sabe muito bem mas vossa excelência foram os que votaram aqui para criar a secretaria de turismo muito obrigado mas algum vereador gostaria de justificar o voto não tentam nós vamos continuar na pauta projeto de lei 535 é esse é esse lado que altera o artigo 10 da lei 3751 de 5 de novembro de 91 e da outra providência comissão de justiça foi pela constitucionalidade comissão de finanças pela aprovação comissão de defesa do consumidor pela aprovação votação necessita de maioria simples matéria em discussão não tanto quem queira discutir matéria pode ser encaminhada não tanto quem queira encaminhar matéria em votação projeto de lei número 6 vereador senhor presidente teve gente que tomou injeção de tu votou tudo com nós que eu não tomo injeção não mas eu voto agora tem gente que está se rasgando tudo vereador Luiz Paulo Amorim vereador Marcelão vereador Sergião 14 vereadores presentes o presidente não vota encerrada a votação matéria aprovada 13 votos sim a matéria número 7 foi apreciada em forma de destaque projeto de lei 239 de 2013 de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocar placa de identificação nos pontos de ônibus de Vitória assim como consta no site da PMV e da Outros Providências a comissão de justiça foi pela constitucionalidade a comissão de finanças pela aprovação votação necessita de Maria Cícara o vereador antes está falando que fez um projeto desse eu sugeria que pedisse vistas tirasse de pauta só para conferir o vereador Luiz Paulo Amorim ele está dizendo é diferente então vamos votar o vereador Luiz Paulo Amorim falou que é diferente excelência posso rapidamente vereadores para discutir a matéria não tendo para encaminhar vereador Luiz Paulo Amorim caminha para nós ele na verdade esse projeto ele consta do seguinte quando você abre o site em cada em cada ponto tem um ponto da prefeitura tem um número lá que fala sobre aquele determinado ponto então está pedindo que a cada ponto realmente coloque ponto número 10 se é na prefeitura também coloca o número 10 se é na cidade aí por aí vai eu queria pedir apoio para aprovação desse projeto ok vereador mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria não tem nós vamos colocar a matéria em votação número do ponto vereador Vinícius por favor proceder a votação vereador Devani também por favor proceder a votação encerrada a votação 14 vereadores presentes 13 votos sim presidente não vota matéria aprovada projeto de lei de autoria do vereador Marcelão número 55 2013 que proíbe o acúmulo das funções de motorista de ônibus e cobrador de tarifas nas linhas de transporte coletivo municipal de Vitória a comissão de justiça foi pela constitucionalidade a comissão de transporte pela aprovação a comissão de finanças pela aprovação a votação necessita de maioria simples matéria em discussão quero discutir seu presidente vereador antes Marinho para discutir a matéria pelo tempo 10 minutos e eu gostaria de pedir o vereador Davi Ismael para assumir a presidência vamos reiniciar o tempo boa noite a todos seu presidente quero parabenizar o vereador Marcelão projeto que trata do acúmulo de funções de motoristas de ônibus e cobradores de tarifas nas linhas de transporte coletivo municipal de Vitória senhores vereadores um absurdo o motorista o motorista ali recebendo um valor e tendo que dar troco passando de marcha e sem falar aqueles que ainda cometem as infrações com celular ainda eu já vi eu já presenciei ainda motorista com celular e ainda você está rindo vossa excelência vossa excelência está rindo é uma verdade eu acredito que eu não fui o único que vi o motorista atendendo o celular é um absurdo isso uma capital e aí o pior ainda é esse motorista esse condutor dirigindo dando troco vereador vereador Vinícius e eu não estou falando com carro parado não é carro em movimento vereador Devani estamos falando do carro em movimento vai me dar uma parte aí vereador e aí eu fico olhando o sindicato brigando e aí o motorista fica estressado com aquilo se der um troco errado ele ainda tem que pagar no final do mês tem que pagar ainda é menos um leite para a criança vereador Ismael vereador Marcelão é menos um leite da criança se faltar no final que absurdo isso uma parte excelência não não vereador era só para falar que a legislação a legislação ela diz que o motorista quando está dirigindo ele só pode tirar a mão do volante para passar a marcha como é que ele pode estar dando troco é um absurdo isso é um absurdo essas coisas que precisamos mudar precisamos ter uma alternativa e dar mais segurança já não basta um transporte esse de sardinha um transporte de sardinha onde você levanta o pé e você já perde o seu espaço vereador Vinícius acho que temos que acabar com essa balela de ficar olhando para o empresário temos que acabar com isso temos que dar uma resposta para a sociedade vereador Zemanuel todos aqui já andaram de ônibus sabem que não é fácil cada um aqui teve oportunidade de adquirir seu automóvel ou de ser taxista igual o vereador Rogerinho é um absurdo então essas minhas palavras vou votar a favor de vossa excelência parabéns pelo projeto a cidade precisa de projetos como esse para avançarmos empresário tem que ficar em segundo plano a sociedade tem que ser primeiro ainda em fase das discussões vereador Rogerinho pelo tempo de 5 minutos a proibição vereador Luiz Emanuel de motorista ser cobrador vale para o táxi também tem que ter o cobrador do táxi boa tarde a todos vereadores gostaria de saudar o presidente em exercício Davi Ismael parabenizar o vereador Marcelão por esse excelente projeto uma posição que faz muito bem a ele inclusive verdade e dizer para o vereador Marcelão que vou votar com vossa excelência projeto de autoria do vereador Marcelão que proíbe o acúmulo de funções de motorista de ônibus cobrador de tarifas nas linhas de transporte coletivo municipal de Vitória só queria demonstrar para todos aí que uma verdade que aconteceu recente agora eu estava ouvindo a CBN vereadores que o motorista que faz a dupla função no caso vereador Marcelão que é cobrador ele ganhou 10% a mais do seu salário mas independente disto realmente eu vi hoje na CBN o fim da greve e a volta imediata dos ônibus foi determinado pela justiça e aquilo que eles acataram que eles pediram a lei de aumento foi concedido mas independente disto vossa excelência tem razão quando coloca nesse projeto e quando diz que realmente é um absurdo já que se o motorista ele tem que por obrigação de estar com as duas mãos no volante o tempo mínimo de um, dois segundos de passar uma marcha que é o máximo que nós podemos admitir no trânsito que toda atenção é voltada ao trânsito nós temos que ter a conscientização senhores vereadores que realmente essa matéria ela tem que ser discutida não sei se vai ser Marcelão esse é um caso também que a gente deva pensar sancionado pelo prefeito né mas nós estamos fazendo a nossa parte de discutir com certeza o prefeito quer o bem na cidade da sociedade vai ser sancionado assim de discutir aqui trazer para essa casa sempre falo isso vereadores que essas discussões como foi o projeto de terça-feira quando nós quebramos uma inconstitucionalidade de espera nas filas de hospitais de laboratórios de atendimento médico que é um absurdo era um absurdo aquela questão de a gente não legislar sobre isso não discutir para que podemos constituir algum tipo de lei para direcionar e melhorar o atendimento para a nossa cidade da mesma forma nós estamos aqui e temos que trazer essa discussão para essa casa essa casa tem que discutir realmente se vai ou não ser sancionado vereador Marcelão é um outro momento mas esta casa está de parabéns porque quando vem um projeto como este e não foi discutido só um minuto vereador que não foi discutido que não foi trazido à tona para que esses vereadores quando encontra com uma cobrança da população porque a população nos cobra isso nos cobra o próprio motorista que muitas vezes mora no nosso bairro muitas vezes nós coincidimos às vezes ter um amigo que exerce essa função ele nos cobra ele fala vereador é um absurdo a gente tem que cobrar e tem que dirigir e não pode dar troco errado porque se der troco errado nós temos que pagar a responsabilidade é nossa a responsabilidade ali é se muitas vezes até mesmo a falta de atenção ali em caso de assalto muitas vezes se for comprovado que o motorista deu mole se ele não tiver trancado lá no cofre vereador Marcelão ele também sai do bolso dele é cobrado dele então assim essas questões traz a importância para que a gente venha discutir de uma forma ampla nessa casa na cidade de Vitória como foi falado numa entrevista que eu vi do presidente Fabrício Gandini numa entrevista que ele deu eu não sei se foi na Gazeta ou na Tribuna sei que eu vi a matéria que tudo se discute aqui nessa casa e é verdade mais uma prova é esta que independente se a situação é ou não da competência desses vereadores no começo do ano nós vimos muito vereadores Exito Maia discutindo até sobre Cuba até sobre Cuba aqui junto com com o nosso líder Namichek então essa Câmara discute tudo ninguém vai poder falar que a Câmara de Vitória do ano 2013 passava-se alguma coisa por essa casa onde que a gente não discutia vereador Vinícius Simões eu vou encaminhar vereador pode então assim o meu meu encaminhamento agora é para aprovação dessa batéria estou com o vereador Marcelão estou com a sociedade estou com os motoristas e como presidente da comissão de transporte não poderia vereador Marcelão deixar de me furtar de discutir essa situação e dar o meu parecer e dar o meu voto para que todos possam ver a posição desse vereador então assim Deus abençoe a todos vamos aprovar essa matéria vereador Jairim então já que já tem tempo presidente quer discutir vai lá a parte da vossa excelência pode falar vereador Jairim parabéns pela palavra mas na verdade o nosso transporte ele não é público é o transporte privado a nossa educação é pública porque a maioria do serviço de educação é público a maioria dos alunos da rede vão para uma escola pública a maioria dos cidadãos que utilizam o serviço de saúde vão para um serviço de saúde público a maioria das pessoas que utilizam dependem da segurança dependem de uma segurança pública porque a maioria recebe serviços a maioria são serviços a maioria é serviço público só que no transporte não é assim verdade todo cidadão paga pelo transporte o transporte ele não é público o transporte ele é privado ele está concedido ele é privado é uma concessão é uma concessão eu já falei isso aqui uma vez e sempre que tiver oportunidade vou falar eu acho que o setor privado jamais deve monopolizar um uma área da sociedade jamais o agerim jamais jamais deve monopolizar eu acho que a cidade precisa oferecer o transporte público que não oferece e o privado aí fica a escolha da população inclusive por exemplo como é na educação muito bem vereador muito bem sabe o que fazia os pais levar os seus filhos para a escola privada uma coisa chamada greve greve e a qualidade não a qualidade sim mas o principal lá atrás isso o principal fato é não quero que meu filho fique sem estudar verdade as escolas do estado hoje qual foi a última greve no estado? no entanto que muitos vão para a privada exatamente exatamente então assim se a qualidade do serviço público for bom as pessoas vão para o serviço público só que o problema é o seguinte quem vai andar de ônibus hoje tem que pagar não tem uma outra opção e aí assim existem empresários sérios não estou sendo contra o empresariado aqui não é isso mas um serviço tradicional e estratégico não pode ficar sendo monopolizado por empresa alguma o governo estadual e o municipal precisam oferecer transporte público e permitir que o privado também exista e aí a população escolheu o que é melhor para ela e essa é a opinião que eu tenho sobre essa questão só vereador vamos continuar nesse debate aqui sobre essa questão só que o seguinte vereador na educação o que acontece hoje escola pública 0800 escola privada mais cara que uma faculdade é 0800 em termos porque a gente paga os impostos não é pagamos os impostos mas assim hoje o munícipe ele não tem aquele custo além dos impostos mas a privada além dos impostos ele tem o que a mensalidade normalmente hoje você pode andar na cidade de Vitória menos de 500 reais você não acha uma escola pública então assim trazendo quero dizer que vossa excelência deu uma grande ideia aqui que vossa excelência para o município para o prefeito já que nós estamos num momento de mudança quem sabe quem sabe não surge no poder municipal de Vitória um transporte público financiado pela própria prefeitura de Vitória não sei não tinha esse ticket hoje nós temos então quem sabe essa câmara pode começar a trabalhar podemos começar a discutir isso aí mas só lembrando vereador que pode ser que pode ser que talvez nessa questão toda os impostos os custos vereador Zezito Maio parte dada excelência eu fico vendo todo mundo querendo consertar o transporte de Vitória como se nós fôssemos super homem tudo que bota no transporte vai para o planilha e outra coisa porque o governo do estado através do governador Renato Casagrande com o excelente governador não faz como faz no estado subsidia ajuda porque ele paga 35 centavos por passagem se pagasse 35 por passagem sentado por pessoa a nossa passagem era 2 e 10 era mais barato do Brasil tem que fazer um convênio com a secretaria de ação social e subsidiar como o governador faz porque aí o nosso transporte fica viável também é ajudar eu tenho certeza que o governador Casagrande topa essa discussão vereador Zezito Maio vou pedir essa sugestão que vossa excelência deu aqui se vossa excelência me autorizar fazer indicação para o governo começar a discutir isso tudo começa através de uma discussão eu acho que parte disso aí vereador Marcelão voto com vossa excelência obrigado que Deus abençoe a todos mais algum vereador gostaria de discutir o matéria vereador Serjão pelo tempo de 10 minutos vereador Marcelão queria dar os parabéns pela iniciativa de uma lei importante principalmente nos dias de hoje com tanta insegurança nas condições que são dadas de trabalho dentro dos coletivos de hoje ainda temos que ter não podemos ainda infelizmente nos comparar com o país primeiro mundo como os Estados Unidos que um um cidadão controla tranquilo câmbio automático ar condicionado câmara segurança e dá para ser uma na condição nossa precária de quinto mundo no transporte nós somos o terceiro mundo no carro de passeio agora no transporte nós somos o quinto mundo porque você pegar nossos ônibus vereador Devani são iguais os ônibus de 50 anos atrás os carros não pega o carro de 50 anos atrás e o de hoje é uma evolução mesmo é um ônibus não eu espero que é com o projeto executivo que foi entregado hoje no Brasil do BRT que está prometendo aqueles ônibus de primeiro mundo a gente possa ter uma realidade diferente vereador Serjão a parte projeto executivo da BRT e da quarta ponte foi entregue hoje para o povo do Espírito Santo projeto executivo vereador Serjão eu ele pode dizer mas nós eu tenho certeza você sabia que os nossos ônibus eles são trocados de 4 em 4 anos são o melhor o melhor ônibus de transporte de passageiros do Brasil é o de 4 em 4 ônibus eu sei vereador Serjão eu não sei que ele não tem ele pode ser novo mas é péssimo entendeu a suspensão dura não tem sítio de segurança não tem ar-condicionado não tem câmbio automático agora você imagina os outros que fica 30, 40 anos é mas nós temos que evoluir muito então vereador essa lei é de de necessidade ainda em nossa cidade parabéns mas eu queria trazer mais boas notícias vereadores queria dizer vereador Nami que é um vereador interessado pelo centro da cidade que o projeto que através de pesquisa do meu gabinete vereador Luizinho nós no início do ano eu fui chamado pelos comerciantes da Vila Rubim para tratar de um problema seríssimo na Vila Rubim que é o odor desagradável decorrente da decomposição de peixe pescado de modo geral aquilo causa cheiro de peixe causa um odor que acaba espantando o cliente então os comerciantes que estão ali apavorados com aquele cheiro dia e outurnamente me chamaram feijão dá um jeito as caçambas ficam ali bota de um dia pega no outro o peixe é um material que se decompõe muito rápido então começa a soltar aquele odor e espanta todo mundo e aí nós começamos a estudar vereador Luizinho a solução mundo afora o que o mundo trata isso depois de estudar muito descobrimos um cidadão aqui em Anchieta que tem uma fábrica que ele pega o resto do pescado o o resíduo do pescado mói transforma numa ração altamente proteica que serve como base para rações animais e esse processo de transformação do resíduo de pescado em ração ele é feito de uma maneira sustentável ele conseguiu fazer isso depois de 4 anos de pesquisa que você transformar aquilo aquilo resulta no óleo tóxico e numa água tóxica você tem que tratar esse resíduo da transformação do pescado em subproduto da ração e ele consegue fazer isso tudo de uma maneira perfeita sustentável fomos lá visitamos a fábrica convidamos a secretaria de serviço aqui o secretário Alex Mariano Marcos Del Maestro vários outros membros da secretaria foram lá conosco visitar a fábrica ficaram encantados conseguimos que esse cidadão viesse aqui em Vitória buscar o resíduo de pescado as expensas dele é custo zero para o município ele com os caminhões dele vem aqui pega e leva pra lá e trata e qual ficou o dever de casa da prefeitura de Vitória tão somente armazenar numa câmara frigorífica esse resíduo porque se deixar lá no no contêiner como é feito hoje no aracaçamba vai feder então o município precisava vereador Zé Manuel só guardar isso por um dois dias pra poder dar a quantidade pra encher o caminhão então feito esse projeto fizemos esse projeto entregamos pro prefeito Luciano Rezende pra ele avaliar ele gostou muito mas infelizmente as burocracias municipais a falta de verba etc a coisa parou e esse vereador que não para opera o tempo todo pegou o projeto levou pra Arcelor e tal e apresentou o projeto Arcelor e tal respondeu hoje que vai bancar a câmara frigorífica para Vila Rubim levamos lá a presidente da 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 associação comercial Celina o presidente da cooperativa dos pescadores Mário estivemos lá com a com a departamento ambiental da prefeitura da Arcelor e tal e foi dada a resposta positiva em que a Arcelor e tal vai bancar um projeto piloto para Vila Rubim para que esse processo que eu falei para vocês Vossas Excelências possa se realizar e nós possamos resolver um problema da Vila Rubim e ao mesmo tempo uma forma ambientalmente sustentável gerando renda e receita para outros lugares portanto eu gostaria de dar essa boa notícia Vossas Excelências que é um defensor da Vila Rubim o projeto está resolvido e eu espero que esse projeto piloto da Vila Rubim possa se estender vereador Zezito já deu ok levar para a Praia de Soar levar para São Pedro levar para a Praia do Cando onde tiver resíduo de peixe que isso possa ser e eu vou levar para o governador para que ele leve para o estado do Espírito Santo inteiro nós sejamos uma referência no bem cuidar do resíduo de pescado no estado pois não vereador Marcelão meu parceiro de todas as horas parabéns vereador eu estive lá também na Vila Rubim a situação realmente está desagradável queria dizer a Vossa Excelência que pode estender isso principalmente para as feiras de Vitória muito bem vereador isso aí para as feiras de Vitória um carro de repente a Prefeitura recolhendo os dejetos sem ser do jeito que está lá nas feiras falei com o secretário Alex Mariano ir lá visitar a feira no sábado que estão jogando praticamente no chão os peixeiros estão jogando no chão porque está sem caixa coletora o secretário disse que vai colocar as caixas coletoras mas até hoje não chegaram mas que isso possa se estender para as feiras que o pescado na feira é muito forte também parabéns a sua iniciativa com certeza vereador Marcelão as feiras também são um problema que deve ser recolhido pela Prefeitura e levado até um local de conservação para que ele possa recolher mas eu queria dar essa boa notícia e finalizo dizendo que eu estava muito feliz até então com essa notícia cheguei aqui feliz com o resultado do ano todo o ano foi muito bom mas eu fiquei triste vereador Marcelão muito triste com o episódio da manutenção do veto do prefeito ao projeto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível entre seis e meia noite isso é um retrocesso nós tínhamos por obrigação essa casa que fez tanta coisa boa durante o ano tanta demonstração positiva fechou negativamente o ano na minha avaliação rejeitando essa matéria de suma importância para a cidade porque essa matéria já é uma matéria estadual nós tínhamos que regulamentá-la no âmbito municipal vereador Luzinho para evitar mortes na madrugada porque vereador Rogerinho até meia noite você encontra bar aberto depois de meia noite só praticamente os postos que vendem na sua loja de conveniência e causa muitos mortes principalmente dos nossos jovens que não tem ainda o controle para beber a quantidade adequada que aliás não pode beber nada a lei pregoniza mas tem gente que consegue administrar mas os jovens ainda não a gente se lembra quando a gente era jovem bebê perdi a noção é natural da idade e aí estão os jovens morrendo e essa essa câmara podia ter dado esse recado para a sociedade podia ter e eu já pedi minha assessoria de impressa cada jovem que morrer a partir de hoje que sair na impressa oriundo de bebida alcoólica depois da meia-noite tiver comprovado que comprou o doutor Josina vai pesar um pouquinho na consciência dos seis vereadores que votaram contra essa lei que tiveram oportunidade de impedir isso e não impediram vai pesar na consciência nesse final de ano de natal então vocês percam refletam bem porque eu quero que esse peso fique na consciência de quem votou não sei por que motivo para simplesmente acompanhar o veto do prefeito um veto equivocado baseado numa lei que não existe isso que eu ia perguntar o que isso foi baseado para ser da procuradoria a procuradoria falou que a lei que a gente fez de zero a seis que a lei estadual era de zero a cinco horas só que essa lei estadual já foi atualizada e hoje a lei estadual está de zero a seis a procuradoria se baseou numa lei antiga eu falei para os vereadores alertei e os vereadores seis votaram a favor do projeto e seis votaram o quanto então esses seis levem para casa esse peso cada dia que morrer um eu vou vir aqui avisar vocês então obrigado vereador o ano que vem vai acabar isso os votos vão ser abertos graças a Deus só nós estamos então para a discussão da matéria ainda passou tanto tempo porque eu nem projeto de lei 55 de autoria do vereador Marcelão que proíbe acúmulo de funções de motorista de ônibus cobrador de tarifas nas linhas de transporte coletivo municipal de Vitória a comissão de justiça foi pela condicionalidade a comissão de transporte pela aprovação a comissão de finanças foi pela aprovação a votação necessita de maioria simples matéria estava em discussão agora pode ser encaminhada vereador Marcelão pelo que tem três minutos eu quero encaminhar como diz o presidente ali essa matéria essa lei já passou a comissão de justiça comissão de transporte comissão de finanças foram todas as comissões aprovadas quero pedir aos nobres colegas aqui que vote na matéria vote na lei junto com a gente aqui e dizer que essa que essa lei coincidente coincidentemente foi pauta da greve dos motoristas nessa última greve foi pauta deles também esse pedido dos motoristas para que não mais possam dirigir dando troco e atendendo aos usuários por isso peço pela aprovação da matéria aos meus nobres colegas aqui dessa casa muito obrigado mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria não tem eu não vou colocar a matéria em votação vereador 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 Davi Ismael e vereador Luizinho Coutinho Luizinho Coutinho vereador nome cheque foi encerrada a votação 12 votos sim 1 voto não o presidente não vota matéria aprovada projeto de lei número 358 de autoria do vereador Luiz Paula Morim que determina a implantação de balanços e brinquedos para crianças cadeirantes nas áreas de lazer localizadas no município de Vitória a comissão de justiça foi para a constitucionalidade saúde pela aprovação finanças pela aprovação necessária mas é sempre matéria de discussão não tem quem queira discutir matéria para ser encaminhada vereador Luiz Paula Morim senhor presidente esse projeto ele tem a finalidade da oportunidade às crianças que são cadeirantes irem às praças e usar os balanços a gente sabe que uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer é balançar e quando chega nos parques elas tem essas dificuldades então o projeto busca dar essa oportunidade a essas crianças e eu gostaria de contar com os nobres pares para que esse projeto seja aprovado muito obrigado obrigado mais algum verdadeiro gostaria de encaminhar a matéria não tem nome eu vou colocar a matéria em votação vereador Luizinho encerrada a votação nós vamos colocar onze vereadores presentes dez votos sim em matéria em matéria aprovada projeto de lei número cento noventa e nove dois mil e treze de autoria do vereador Luiz Emanuel que altera os dispositivos do código de posturas e atividades urbano do código de edificação do município de vitória da outras providências a comissão de justiça foi por constitucionalidade a comissão de acompanhamento de obras foi pela aprovação e a votação necessita de três quintos nove votos favoráveis matéria de discussão presidente vereador discutir a matéria vereador Luiz Emanuel pelo tempo de dez minutos para discutir a matéria senhor presidente senhores vereadores de maneira bem breve na verdade é um assunto que foi exaustivamente debatido nessa casa durante três meses pelo menos no auge dessa discussão e que depois passou pelas comissões naturalmente o processo foi tramitar e chega hoje para ser votado com parecer de todas as comissões favoráveis só para recordar de maneira bem breve o que nós fizemos vereador Luiz Paula Morim foi alterar o código de postura do município de vitória e a lei de edificações que na verdade no bojo dessas duas leis e são remanescentes em uma mesma lei de edificações que data de 1954 uma coisa super antiga e atrasada e eu recordo só aqui em uma audiência pública que fiz sobre essa discussão aqui na casa do arquiteto Antônio Chai Lube falando o seguinte é muito difícil ter que convencer as pessoas do que é óbvio calçada pública é responsabilidade do município não é do cidadão e não tem visto de constitucionalidade nesse projeto de lei porque o que nós fazemos é alterar a natureza jurídica das duas leis a responsabilidade não é mais do morador passa a ser do município outra coisa é o que vai acontecer depois desse debate aqui no plenário e da votação que vocês fizeram nesse projeto de lei em relação à procuradoria do município e o prefeito eu espero poder conversar daqui a pouco com a procuradoria sobre esse assunto o prefeito já tem inclusive já tem no site da prefeitura alguns exemplos de calçados que o prefeito resolveu fazer no município de Vitória aliás ele me disse pessoalmente que a Gerônimo Monteiro toda ela será feita pela prefeitura de Vitória isso é na verdade uma ação a meu juízo corretíssima da prefeitura o vereador de Vinícius Simões acabou de me dar um relato interessante importante da sua ação como legislador e como agente do município público do município de Vitória que faz um levantamento de todos os prédios abandonados no centro de Vitória hoje e que estão sem calçada quer dizer e a continuação o vereador Luizinho discutiu esse tema aqui no passado mais recente o vereador Luizinho debatou esse tema aqui o próprio ex-vereador Luizinho debatou esse tema aqui quer dizer é um acúmulo de muita discussão que essa casa tem sobre esse tema e que nós precisamos só evoluir e eu acho que enquanto é o tema eu diria para terminar o seguinte quem pediu a parte vereador Luiz Paulo Amorim vou te dar uma parte eu diria para terminar o seguinte eu penso que essa seria na verdade a grande mudança que o prefeito pudesse promover na cidade no quesito mobilidade urbana discutir o BRT é muito importante mas ninguém me convence de uma hora para outra que as pessoas haverão de deixar seus veículos na garagem para poder andar nos futuros usando o BRT ninguém me convence que é tão fácil dizer que as pessoas têm que andar de bicicleta mas até as pessoas andam vereador Devane é só ter calçada é só ter continuidade é só ter acessibilidade é só ter espaço numa cidade tão pequena como a nossa calçada seria fundamental resolveria um problema enorme de todo mundo mas pois não vereador obrigado vereador eu queria parabenizá-lo pelo projeto e dizer o seguinte eu só acredito em calçada cidadã se o município tomar as rédeas da situação a gente sabe que cada morador ele faz a calçada do jeito que ele bem entende é uma uniformidade que não tem desnível de calçada então eu acho de suma importância esse projeto eu acredito que a municipalidade tem que tem e deve que assumir essa responsabilidade para que a gente tenha realmente uma calçada cidadã muito obrigado obrigado a todos vamos pedir pela vota matéria continua podendo ser discutida não tendo quem queira discutir nós vamos colocar a matéria em votação lembrando que são necessários nove votos favoráveis para aprovação da matéria 23,023 vereador Davi Ismael vereador Luizinho vereador Namichek Sérgio Magalhães e vereador Zezito 11 vereadores presentes terminada a votação 10 votos sim matéria aprovada seu presidente só justificar rapidinho vereador Vinícius para justificar o voto confirmando que o vereador Luiz Manuel falou ali em cima de fato eu entreguei para a secretária Santa Monarca agora no fim do ano um mapa com todos os imóveis da região do centro toda com todas as calçadas que não estão devidamente e com esse mapa ela vai poder fazer um trabalho melhor agora esse ano para notificar inclusive essa as pessoas seu presidente ainda na fase da justificativa do voto ok vereador também compartilhar uma discussão que temos tido para que a prefeitura de Vitória nos seus imóveis públicos faça imediatamente a calçada cidadã de modo de modo a fazer aquilo evitar aquilo que comumente se chama de faço o que eu falo mas não faço o que eu faço de forma apresentei a indicação pude listar 15 imóveis no município de Vitória inclusive a Fafi mais algum vereador gostaria de justificar o voto? não tem nós vamos colocar em votação o projeto de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim número 209 2013 que trata sobre a regulamentação da inserção da atividade de psicopedagogia nas escolas da rede pública e privada e da autosprovidência comissão de justiça foi pela constitucionalidade saúde pela aprovação educação pela aprovação votação Maria Simples matéria em discussão não o tanto que queira discutir matéria pode ser encaminhada exatamente eu gostaria de encaminhar pedindo o sim para essa matéria foi uma matéria que o vereador e professor Luiz Emanuel inclusive participou com a gente aqui num debate com as psicopedagogas e a gente entende da importância que se tem em ter esse segmento dentro da sala de aula que são elas que detectam os problemas dos alunos se o problema é familiar chama a família para conversar se não for e não conseguir resolver e detectar que realmente é um problema de ordem médica encaminha para os médicos então é de suma importância que em determinados setores não precisa nem cada sala de aula mas de repente num grupo de escolas tem uma psicopedagoga para detectar os problemas que porventura essas crianças têm e são muitos problemas que realmente é um percentual muito grande de problemas que essas crianças têm então eu gostaria de pedir aos nobres pares que votassem pelo sim pela aprovação da matéria Ok, vereador Luiz Paulo Amorim mas algum vereador gostaria de encaminhar a matéria não tem nada vou colocar a matéria em votação Sérgio, já foi? Oi O que? Tani Luiz Paulo Amorim Eu voto sim Lembro Aí não são 500 votos igual a do Luiz Emanuel não mas 50 é só aqui Vereador Marcelão Encerrada a votação 11 vereadores presentes 10 votos sim presidente não vota Matéria aprovada Projeto de lei número 51 2013 de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de proteção lateral nas escadarias dos morros de vitória A comissão de justiça foi pela constitucionalidade e a comissão de acompanhamento pela aprovação Matéria necessita de votação Maria Simples Matéria de discussão Eu só queria perguntar Eu só queria perguntar ao vereador Luiz Paulo Amorim autor do projeto se essa proteção lateral que ele se refere aqui são os corrimãos Exatamente instalados normalmente Exatamente É isso? Isso Eu posso encaminhar senhor presidente? Não tenho que querer discutir a matéria Nós vamos passar a fase de encaminhamento do vereador Luiz Paulo Amorim Veja bem Eu fiz esse projeto baseado em situação real de que a gente que eu vi várias pessoas que caíram escadas e fraturaram tornozelo e a gente vê nesses morros aí quantidade de pessoas principalmente pessoas idosas que tem a dificuldade de transitar por essa escadaria e a gente vê que não tem um corrimão Então o objetivo desse projeto é estar atendendo especialmente atendendo toda a população mas em especial essas pessoas mais idosas Então eu queria contar com o apoio dos nobres de pares para a aprovação dessa matéria Vereador E desde já desejar a todos um feliz natal e com um ano novo repleto de muitas felicidades Vereador Namchec O projeto do vereador fala é muito útil e fala em corredor em proteção lateral mas eu só queria lembrar ao vereador que as escadarias mais largas elas tem também necessidade de um corredor no meio de um corrimão no meio para quem está descendo para quem está subindo um corrimão no meio algumas já tem Parabéns vereador pela ideia fantástica genial Vereador Rogerinho Senhor presidente quero parabenizar o vereador Luiz Paulo Amorim pela matéria até porque a nossa região ali né vereador que mais precisa realmente uma das coisas que a gente mais pede é corrimão naqueles becos muitas muitas senhoras grávidas muitas crianças no colo idosas né e com esse nesse período assim nessa época de chuva é pior ainda né Luiz Paulo então assim eu quero parabenizar o vereador dizer que eu vou votar com vossa excelência porque realmente nós precisamos dessa atenção ali na na nossa região e nos altos de outros muros da cidade também né falando isso seu presidente tá caindo água aqui seu presidente ó chuva chegou mas vereador parabéns pela matéria matéria importante para a cidade principalmente na classe menos favorecida da cidade parei o vereador queria encaminhar a matéria é parabenizar o vereador Luiz Paulo que a gente concedeu aí foi o único que nos pediu para colocar alguns projetos em pauta mas aproveitar para é desejar a todos de fato um feliz natal mas nem todos os vereadores vão estar presentes né é já me informaram então queria parabenizar é parabenizar desejar o feliz natal tem presente parabenizar também né todos os vereadores ao presente já por esse ano e desejar aí que o nosso novo ano seja melhor do que esse pelo presente que vossa excelência deu para cada vereador obrigado vereador ok mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria não tendo nós vamos colocar a matéria em votação vereador vereador Davi Ismael vereadora Neuzinha de Oliveira vereador Devani vereador Rogerinho vereador finalizou encerrada a votação 10 vereadores presentes o presidente não vota 9 votos sim matéria aprovada encerrada a votação do dia presidente ok antes de encerrar queria anunciar aqui muito pesar falecimento do Elino sim vereador Elino da Secretaria de Saúde faleceu falecimento faleceu hoje vai ser enterrado amanhã às 16 horas lá no Jardim da Paz é muito pesar com um companheiro funcionário da prefeitura né que Deus o tem bom lugar meu amigo Elin ok tá registrado e sugiro que a casa faça um voto de pesar encerrada a pauta da ordem do dia gostaria de convidar todos os vereadores pra sessão extraordinária que será transformada em sessão especial amanhã às 18 horas para a prestação de conta do prefeito municipal além disso 18 horas além disso queria convidar todos os vereadores para a próxima sessão que será ordinária que será dia 4 do 2 de 2014 às 16 horas vereadores então segundo o novo regime eterno será início às 16 horas ok então está encerrada a centésima segunda sessão do nosso ano a centésima Obrigado.